Olá meus amigos, Márcio Cato falando, tudo bem com vocês? Eu sempre venho aqui falar sobre marketing e vendas, mas a gente está num momento agora que a gente precisa pensar um pouco também na saúde de todos. Eu moro aqui numa cidade serrana, Teresópolis, uma cidade com 200 mil habitantes, mas eu sei que eu falo com um monte de pessoas aí que moram nas cidades grandes, e que já tem alguns casos do coronavírus por aí, e que essa prevenção é importante, porque prevenindo a gente tenta amenizar o que pode acontecer. A gente tem visto aí nos outros países que se alastrou e assim, a gente precisa se prevenir. Então eu trouxe aqui alguns conteúdos hoje para a gente falar um pouquinho do coronavírus e para a gente entender um pouquinho mais do que a gente já vem vendo por aí, mas nunca é tão necessário quanto a gente pensar assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque cada um de nós é responsável pela contaminação com outras pessoas, e isso daí faz com que você se torne responsável pelos seus atos. Então se você tem sintomas, se você tem sintomas de gripe, todas essas coisas que a gente está ouvindo falar aí, é importante que você tenha uma responsabilidade, e que você não transmita isso para as outras pessoas. Então a gente também tem parte quando a gente está infectado. E quando a gente não está infectado, a gente tem que buscar o que? Se prevenir. Quais são as formas de prevenção? Eu vou passar uns vídeos aqui para vocês, vou dividir a tela com vocês aqui, vou mostrar algumas coisas que eu busquei. Primeiro eu busquei no governo de São Paulo um folhetozinho, um pdfzinho, eu vou dividir aqui com vocês para vocês darem uma olhadinha no que eles estão falando ali. Então aqui a gente está falando o que é o coronavírus, é uma doença provocada pelo novo coronavírus, é denominada oficialmente como Covid-19. sigla em inglês para coronavírus. Então é uma doença transmitida através do espirro, da tosse, do catarro, gotículas de saliva, contato físico com a pessoa infectada, e o contato com superfícies contaminadas. Então a gente sabendo disso, a gente tem que se prevenir, lavar as mãos, isso é importante nesse momento, usar o álcool gel é importante nesse momento. Então a gente, quais são os sintomas? Febre, tosse e dificuldade para respirar. Algumas, alguns canais de TV aí, falam para a gente que a gente tem que evitar um pouco de ir para o atendimento, só se você tiver um caso muito grave, para que você não contamine outras pessoas, caso você esteja com esse vírus. Mas também é importante você fazer um exame, para saber se realmente é uma gripe, se é o coronavírus, é bom a gente saber, para poder a gente entender o que a gente tem. Então a gente fica naquela, vou no médico ou não vou ao médico? O que eu faço? Então são várias dúvidas que a gente tem nesse momento agora. Mas o importante é a gente tentar a prevenção. Quando a gente previne, fica mais fácil, porque se a gente não contrair, vai ser mais fácil para a gente. Então aqui a gente tem algumas indicações, como você se proteger, lavar bem as mãos, usar o álcool 70, e quando você for tossir, cobrir a boca e o nariz, a gente tem que pensar no próximo e a gente tem que pensar na gente. Se a gente se contaminou, a gente tem que pensar no próximo, não tentar passar para o próximo. E se a gente não se contaminou ainda, a gente tem que tentar evitar essa contaminação, para que a gente não tenha esse problema. Como que a gente faz isso? Evitando lugares com muitas pessoas, evitar ficar próximo às pessoas que têm algum sintoma desse vírus. E aqui no Rio de Janeiro, já tem dois casos, ontem pelo menos estava vendo na televisão, dois casos que foram passados sem que a gente soubesse quem são os transmissores. Então, a gente tem que se prevenir, porque o vírus está de uma forma que pode se alastrar e as consequências são maiores. Então, assim, não é para causar alarde, as pessoas têm que ter o cuidado necessário, porque a gente está vendo o que está acontecendo nos outros países e a gente está vendo aí que é complicado. Então, assim, principalmente crianças e pessoas idosas, porque são os dois grupos aí que são mais atacados aí por esse vírus. Vou passar um outro videozinho para vocês aqui agora, do site da Saúde do Brasil, e que é o Minuto da Saúde. O mundo está passando por uma epidemia de coronavírus, mas apesar disso, não há motivo para pânico. Essa é uma doença que pode ser prevenida com medidas simples. Quer saber quais são? Confira o Minuto Saúde. Contra o coronavírus ou qualquer outra doença respiratória, fique em casa quando estiver doente. Evite contato próximo com pessoas com sintomas parecidos com o da gripe. Lave as mãos com frequência usando água e sabão ou álcool em gel 70%. Principalmente depois do contato com pessoas doentes ou após tossir e espirrar. Use lenço descartável para limpar o nariz. Cubra seu nariz e boca com um lenço ou com a dobra do braço ao tossir ou espirrar. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Não compartilhe objetos pessoais como copos, pratos, talheres e garrafas. Evite aglomerações e mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é um profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos usando equipamento de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias. Quer saber mais? Acesse saúde.gov.br barra coronavírus. Bom, é isso aí pessoal. Então, para você que pode e que você tem condições aí de trabalhar de casa, eu vou dar uma dica aqui que eu faço todos os dias. Então assim, eu uso aqui o WhatsApp e as natural, que todo mundo usa. existe uma ferramenta que a gente tem aqui que eu uso bastante que se chama Zoom. Z-O-O-M. Essa ferramenta você consegue agendar uma reunião através do computador e você consegue botar várias pessoas nessa reunião e ela é gratuita. Até 40 minutos de reunião, se eu não me engano. Então nesse momento, para você que vai precisar fazer alguma reunião, que não precise se deslocar, que não precise sair da sua casa, que você trabalhe em home office, é uma ferramenta que eu aconselho que você use para te ajudar aí para que você faça as reuniões, para que você consiga fazer as suas reuniões. E queria dizer também que assim, você que ainda não pensou em fazer um marketing digital para a tua empresa, para você trabalhar online, essa é uma boa hora de você parar e pensar assim, será que se eu agora, que eu preciso fazer as minhas vendas, preciso fazer as coisas online e eu não tenho nada preparado, será que já não deveria ter feito isso há um tempo atrás? Então eu deixo aqui um recado para vocês, para que vocês possam pensar nisso no futuro, porque nesses momentos de dificuldade, a gente vê a importância de poder também trabalhar online, também trabalhar em home office, também ter uma forma melhor de você fazer aí a forma que você faz o teu trabalho hoje. Beleza, então esse é o recado que eu queria deixar para vocês aí, protejam-se, cuidem do próximo, busquem aí mais informações para que você entenda um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo, é um momento delicado, a gente precisa pensar no próximo, precisa pensar na gente, precisa pensar na gente proteger aí as pessoas idosas, as crianças e tentar não disseminar mais essa doença aí, porque esse vírus, porque é complicado e a gente está vendo os resultados aí fora do país e todo mundo, o mundo inteiro preocupado com isso. Achei importante trazer aqui esse assunto para que a gente falasse um pouquinho, usar a minha pequena audiência que eu tenho aí, mas que ajude alguém para que você pense um pouco antes de fazer alguma ação, pense um pouco se você evitar um pouco de ficar em locais com muita aglomeração de pessoas, porque a gente ainda não tem ideia de como que isso vai acontecer nos próximos meses aí. Beleza? Bom final de semana para vocês aí, um abraço, você falou com o Márcio Canto, sucesso! Tchau!